E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Logbait 2.9, vou dar dicas pra vocês. A internet tá me lascando, galera. Eu desci até de liga por causa da internet. Já é difícil jogar nessa conta, porque a torre é dois níveis a menos, ainda a internet tá me ferrando. Primeira dica, identificar o deck do seu adversário o mais rápido possível, tá? O mais depressa possível. Tá. Deve ser um off meta, né? Porque muitos poucos decks estão usando cabana de bárbaros, então deve ser um off meta. Eu vou pôr aqui, já pego um valor lá na torre, já tiro um dano. E deixo a Tesla só pra cuidar dos bárbaros, né? Vou tentar tirar um dano lá com a espírita. Tá. Princesa e a Tesla aqui vai ser fundamental, tá galera? Porque ele tem muita carta como bárbaros, né? Aqui pra atrair tudo lá ao meio. Do mesmo jeito. Olha quanto bárbaros, galera. Que legal. Tá. Eu vou eliminar. Uma fometa bem estranha. Acho que não vai ser difícil de enfrentar isso. Protegir minha Tesla. Tirar um dano lá na torre. Eu não contava que a bruxa ia bater na torre. E acaba de virar a partilha. Minha torre é level 12, ela demora muito pra levar as cartas. Complicado isso. Ele vai pôr o exército. Essa partida aqui, galera. Quem vai vencer essa partida vai ser a princesa, tá? Ela que vai fazer todo o serviço. Pela demora que ele tá pra tirar ela de campo, quer dizer, ele não tem magia pra tirar, ó. Então eu vou ciclar e vou pôr bastante princesa. Um troco. Olha a princesa pegando o valor, galera. Pegando o valor. Ó, ele não tem magia no deck. Ele tá encrencado. As princesas vão arrasar com o deck dele. Tá ganhando ainda? Ele tá ganhando ainda. Mas é por pouco tempo, tá? Olha as princesas levando a Sparks. São... Três princesas. Três princesinhas, galera. É isso aí, galera. Ah, não era pra ter levado essa É isso galera, basicamente é isso A princesa venceu a partida Bem fácil, né? A partir do momento que eu identifiquei que ele não tinha tronco, flecha, bola de fogo Nada pra tirar a princesa, eu sabia que ela seria um deus dentro do jogo Aí por conta disso foi bem fácil Simplesmente a leitura de jogo, galera Simplesmente a leitura de jogo Mirandão, bom jogo Por nosso espírito E o nosso barriozão Beleza? Ele pôs a lane oposta Toma a bola de fogo O ciclano pra pôr no outro barrio junto com o cavaleiro, tá? Aproveitando que ele tem bastante light Ele tem bola de fogo zap São as duas magias dele Uma princesa aqui E eu vou encontrar a lava rama Agora a leitura bateu O que ele ia pôr na pedra? Agora ele vai tancar os lavas A princesa mudou de lane, galera A princesinha mudou de lane, vocês viram? Engraçado Barrio Mais uma vez a princesa fazendo bastante dentro do jogo Vou colocar aqui, ó Todo lado do lava E aí, óbvio, eu puxo Vou colocar separado Pra não ter perigo de ele jogar a bola de fogo E acertar tudo As duas Teslas, né? É isso aí Vocês viram que a Tesla anterior A primeira Tesla que eu fiz Ela levou praticamente o Dragão Infernal inteirinho, né? Muito bom Muito bom mesmo Se a internet é a pluma A gente consegue vencer, galera Se a internet é a pluma A gente consegue vencer Começou a dar pau Cai troféus A torta de lane Giovanni Talvez seja um outro lava round Pode ser Só com o barril por enquanto Vou jogar o cavaleiro Às vezes ele tem um tronco Um exército ali, ó Tá Um zap Vou pôr aqui Que o tronco não vai servir muito pra servinhos, né? Não sei se é lava round Lava round É lava round, né? É porque lava round com Com lanseiros não combina muito Eu vou atacar na lenda oposta Pra ele não fazer o combo do jeito que ele quer, né? Vem aqui a minha Tesla Se ele for subir na Tesla Por isso que eu pude o cavaleiro pra proteger a Tesla Vou jogar o mineirinho dele na Tesla, tá vendo? Tá de boa Ele vai ter que responder, beleza? Ele já deu a resposta pro cavaleiro Gastou a bola de fogo Aqui ele pôr as ervinhas na princesa Manter a princesa viva Perfeito Eu vou pressionar Porque eu gastei minha Tesla Eu tô sem a Tesla agora Pra usar no ataque Então eu vou pressionar Vou pegar a sua bola de fogo Aquele cavaleiro tá lá batendo Vai pôr as ervinhas Vou permitir os servos baterem Vou colocar a pressão Não posso arrefecer a pressão Olha a princesa o estrago que tá fazendo, galera Acho que nas três partidas A princesa fez isso, né? Fez esse estrago todo Pressão Não deixa o cara em paz Não deixa ele descansar Foguete leva É isso A princesa dominou os três jogos, galera Os três jogos Claramente a princesa dominou os três jogos Tudo isso é possível através da leitura de jogo Tá? É o macro game que a gente fala Você olha o game como um geral Por isso a importância de reconhecer o deck do adversário Se reconhecer o deck Você sabe quais cartas suas Vai poder surfar na onda Quais cartas suas Vão ser difíceis do seu oponente tirar Quais cartas suas Vão pegar muito valor Batendo muito nas tropas dele E ficando muito tempo em campo A partir da leitura de jogo Você consegue saber qual tropa sua Vai surfar a onda melhor durante a partida Tá? Pode ser que um espiritinho, galera Seja a sua melhor tropa na partida Aí você usa ele bem Você faz estragos Mas isso só é possível a partir da leitura de jogo De reconhecer o deck do adversário E pegar Olhar para suas oito cartas E saber qual que vai estragar o deck do seu oponente Qual que vai fazer um Um verdadeiro estardalhaço Nesse caso foi a princesa Viram o regaço que ela fez Espero que vocês gostem do vídeo Deixem o like Compartilhem Comentem Se alguém quiser ajudar o M Que tem um e-mail na descrição desse vídeo Eu vou ficar por aqui Desejo que vocês fiquem bem Se cuidem Estejam todos com Deus Tchau 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 Tchau